A Polícia Rodoviária Federal, aqui da cidade de Alto Garças, realizou ontem, sexta-feira, a apreensão de mais de 200 quilos de cloridrato de cocaína. Nós conversamos com o Policial Rodoviário Federal, que nos traz mais detalhes voltados a esta apreensão. Um dia que a Polícia Rodoviária, na sua fiscalização de rotina, o pessoal da Cefaz, o pessoal da Polícia Militar, trabalhando essa integração das forças de segurança, é bastante importante, e obteve êxito em abordar um veículo cegonheiro, transportando uma Doblô. O condutor embarcou esse veículo em Rondonópolis, com destino a Minas Gerais, e os colegas suspeitaram esse veículo e foram fazer uma fiscalização minuciosa, onde obtiveram o êxito de localizar 225 quilos de cloridrato da pasta base de cocaína. E claro, é sempre importante essa fiscalização que a Polícia Rodoviária Federal vem fazendo, tirando de circulação essas quantidades expressivas. A gente pode até mencionar aquele mais de 400 quilos que foi apreendido também aqui na unidade de alto gás. Ah, sem dúvida. E cada dia a gente vai aprendendo mais os modos operantes. A Polícia Rodoviária vem dificultando o trabalho dessas facções, dessa organização criminosa, e mudando os modos operantes. Recentemente teve uma carreta desse mesmo modelo, cegonheira, transportando um veículo que foi apreendido ali em Rondonópolis, recentemente em Jatai e ontem aqui. Isso está nos indicando que o modo prático que vinha vindo sendo transportado, a Polícia Rodoviária, com a sua, vamos dizer, espertez, conseguindo segurar grande quantidade. E agora eles vêm mudando os modos operantes, que é onde a gente tem que ir aperfeiçoando e aumentando a fiscalização para dificultar o trabalho para a criminalidade. Voltando a esse caso de ontem, o motorista, então, ficou preso e a droga encaminhada para a Polícia Civil. Ah, poxa, Tivo, apesar dele, tudo levou, a transportadora, ele mostrou conversa de grupo de WhatsApp, conversa privada do motorista que passou a carga para ele, do pessoal, ele, o colega, deu a entender que não estaria sabendo que teria essa grande quantidade. Mas daí é um serviço da Polícia Judiciária Civil fazer esse levantamento, ou indiciar ou não. Mas ele foi encaminhado juntamente com a droga e o veículo à Delegacia de Polícia Civil de Alto Garça.